Meu nome é Simone Lima de Medeiros, eu tenho cinco filhos, três delas estudam no Jacipaxeco, aqui no Buraco do Boi mesmo, não era um espaço de ensino, era um espaço abandonado, que as pessoas entravam e faziam o que quisessem. A formação na escola durante a vida dos meus filhos eu acho que está sendo muito completa, porque às vezes nem toda educação vem de casa, o pessoal fala, a educação vem de casa, não, a educação vem da escola também. Se você não tem um bom convívio na escola, se o seu filho não é bem tratado, que eles não são tratados com respeito, eles não vão ter o respeito, e aqui eles são tratados com muito respeito. Mas tem muitos que não têm, tem muitos que a mãe simplesmente está na escola, pá, vá para a escola porque tem que comer, vá para a escola porque eu não quero dentro de casa. E aqui eles acolhem essas crianças, não só os meus, como muitos da comunidade que precisam. Muitos não têm afeto de mãe e pai dentro de casa, e aqui eles encontram esses afetos. Então você se sente segura, porque eu saio de casa cedo para trabalhar, mas eu sei que elas vão chegar aqui na escola, e vão falar no WhatsApp, ó, as crianças já estão lá na escola, se eu tiver alguma dúvida se elas foram ou não foram, eu mando mensagem falando, ela está na escola, eles vão me responder. Qual o horário da saída hoje? Vão sair cedo? Vai ter professores? Ah, vai ter sim. Então é aquela segurança que eles passam para a família. Rodrigo Neves foi o nosso prefeito, que na gestão dele organizou a obra da escola, ele acompanhou essa obra da escola, teve muitas reuniões que teve aqui também, ele comparecia, ele sempre estava aqui na comunidade tentando trazer a melhoria para a escola. Só em ele ter olhado para a comunidade, olhado para a escola, tentado buscar a melhoria aqui para as nossas crianças, para a nossa educação, para mim ele foi um bom gestor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto